Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai jogar aí galera em equipe, beleza mano? Cadê o Rico que tava por aqui agora? Cadê? Crescina tá ali Beleza, a gente vai formar um time aqui, o Rico, eu, o Rico, a... Eita, não, eu pulei aqui A Yara, beleza E a Cascinha, tá galera? Vamos dar uma olhadinha aqui na... Ó a casa do Rico, como é que tá, menina, né mano? Não vou nem mostrar minha casa ali, tá galera? Que eu não construí ainda Então vamos mostrar aqui a do Rico, beleza? Enquanto a galera cria um time aqui, ó Pra criar... Aqui, ó, tá a Rica aqui também, né? A Rica ali parada, moscando Aí tá o Rico aqui também parado, moscando, né? Cadê? Só eu que tô com a skinzinha aqui, mas nada a ver Caraca, mano, olha a casa dos pessoal, tá mano? Ó, olha o tanto de coisa que os meninos já tem já, velho? Você tá doido? Mas rapaz, né? Eu vou construir uma casinha assim também, ó Que bonitinho, né? Sucesso demais Tá, ó, ó Colocou as bancadas Eu tô colocando as bancadas tudo aqui também, ó, mano É porque ele deve estar mexendo lá dentro das casas, né? Então beleza? Pra criar uma equipe bem simples, né? Galera, você clicar aqui em criar uma equipe aqui, tá? Aí você adiciona as pessoas aí, beleza? Eu vou esperar aqui, a... Pera aí, eu vou esperar a galera criar aqui e me chamar Beleza, galera? Me chamaram aqui, deixa eu aceitar, tá? Então tá Yara, Rico, Casquinha e eu Eita, nós estamos prontos aí Agora, né, galera? Ó o Rico aqui, ó Eita, nós O pessoal já tá tudo aí Vamos que vamos, tá? Marcou o lugar e agora a gente... Grande Yara, Capitãe do Sucesso Beleza? Agora a gente vai entrar, tá, galera? E o clã, ele tá recrutando aqui também, beleza, galera? É só você pesquisar aqui É Bullet Dark, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó É, Capitão Beleza? Aí tá aqui bonitinho, Bullet Dark aqui, tá? Do jeito que tá aqui Depois eu vou ver se eu coloco Dark Nautas É que eu não consegui, tá, galera? Beleza? É, agora eu vou... Quieta, nós Peraí Ah, tá o microfone aqui da galera aqui ligado Beleza? Peraí, deixa eu esperar aqui Pra gente poder começar Tá, o cara colocou o carro em cima de mim aqui, velho Beleza, cadê? Olha lá Colocou o carro, velho Tá, tá, tá destruindo tudo, hein? Eu vou subir no carro aqui, ó Ah, não dá pra eu pilotar, não, tá, cadê? Olha lá Não dá pra eu pilotar, não, essa pega Vixi, Maria Ah, rapaz Olha a barbeiragem agora Vixi do céu Ah, tá nóis ali, galera Ah, tá só Vamos só Analisar a paisagem aqui De boa Esperar ali começar o time, né, galera? Pá, visão da hora, hein, mano? Eu tô jogando pela versão da Steam aqui, tá, mano? Bem mais legal aqui pela versão da Steam, beleza? Agora vamos só esperar aqui a bonitinha começar Para a gente poder tá iniciando aí a jogatina do multiplayer, né, mano? Caraca, da hora, hein, cadê? Eita, cara? Eita, nóis Ó, 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 o Rico tá dizendo que é piloto, tá, velho? Quer me matar, velho? Olha, mano, Deus do céu, mano, olha isso aí, cara Tá fio dentro de me tirar a carta, mano Como é que vai pra Deus? É o TAB, deixa eu sair, tá, cara? Ai, cara, cara que é derrubar a gente, derrubar a gente do carro, hein, mano? Se liga Deixa eu sair bem longe daqui Deixa eu ver que a Aera comentou aqui Ah, cara, olha isso aí, cadrão O cara tá buzinando aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas, rapaz, ele quer me matar mesmo, não é possível Tá, cadrão, ó Ah, caraca, mano, que doideira Vamos lá, onde tá a Aera? Bonitinha, velho Vamos lá Beleza, galera Olha aí, agora acho que vai, hein Vamos aceitar esse trem aqui Beleza? Ah, não pode Deixa eu descer, deixa eu descer O que que aconteceu? Eita, dói Caraca, mano O Rico derrubou o carro lá dentro do rio, mano Cadê o Rico? Caraca, cadê ele, velho? Eu cliquei aqui, aceitar aquele Caiu dentro da água, hein, mano Vamos começar Beleza, galera Acredito que foi aqui, tá? É, garoto Vamos ver Eu tenho que evoluir o nível aqui, tá, galera? Eu espero que esteja todo mundo aqui, tá? Aí, ó Tá todo mundo aqui Deixa eu colocar a arma Eu tenho que evoluir a arma também, tá, galera? Que eu tava bem focadão aí no last day Atualização de last day Eita, beleza? Ó, tá todo mundo aqui Vamos lá iniciar essa jogatina aqui, ó Eita Pegou a Aera aí, ó A Aera matadora Eita, nóis Bora, tiro nele, moleque Tá, 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 tá Já era, já era Já era Vamos continuar aqui essa pega Cadê? Quem tá atirando? Ah, galera, tá tudo ali, ó Casquinha Rico tá ali parado, beleza? Pegou umas armas aí bacanas, né, velho? O tiro, como é que tá o Rico? O Rico tá lá atrás? Beleza Vamos derrotar todo mundo Peraí, peraí, peraí Vou jogar logo esse barab... Ah, não Joguei errado, eu acho, hein, mano? É, tá caindo em cima do caminhão Não tem problema não Tá, tá doido, tá doido, tá doido Eita, tá doido Taca granada, galera Tacaram granadas Beleza Olha, mano, é logo É o Jonas Eita, Jonas Olha o Jonas, o bolso aqui, galera Ah, moleque Olha o Jonas aí, ó Bicho doido Tá, galera Beleza Deixa eu sair de perto aqui Que eu acho que não vai ser muito Eita, tá doido Tá tacando fogo na gente aqui Sai, 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 sai Tacou no fogo na gente, você tá doido Olha aí Já era, já era, já era Vamos continuar Tá, galera Deixa eu ver se tá gravando aqui normalmente, né, mano Que eu tinha parado Tá, tá gravando Deixa eu ver se a câmera também tá normal, né, velho Eita, nois Tá entendendo, irmão Ah, galera Aqui atrás tá mesa Tá, tá, tá Tá mesa gamer ali, ó Não pode ser que Que esteja Aparecendo aí no, no, no No fundo de vídeo, né Beleza Vamos seguir aqui Cadê o cantinho Pegamos, ó Vamos, vamos pegar aqui Aê, caixinha deza Opa, pega tudo Eita, sucesso Beleza Agora vamos seguir adiante Ah, cadê a escada Todo perdido aqui, tá, mano Primeira vez que A gente vem jogando junto Assim, é da hora, né, cara Ah, não Tem mais coisa lá em cima Pera aí Não pegaram, não Não pegaram, não Tá, cara Olha lá Vocês viram, né Tinha esquecido Daquele negócio ali, ó É, tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Da hora Esse mapa eu não tinha visto ainda não, tá Tem um monte que dá pra gente jogar junto aqui, tá Beleza Ó, ó Granada, granada, granada Estão metendo Hum, moço O cara meteu granada ali, você viu É o boss, galera Deixa eu colocar aqui uma cura Beleza No chão, ó Toma Bonitinho Manso Então passamos o primeiro desafio completo Galera Caraca Foi até que Mano, da hora, hein Da hora, da hora Vamos outro mapa então, mano Caraca, que legal Gostei disso daqui, hein Beleza Mano, tem vários mapas aqui, galera Eita, nós Olha como é que tá Olha como é que tá Olha como é que tá O local todo vermelho, mano Que da hora, hein, velho Vamos ver outro mapa aqui Pra gente poder tá jogando, tá Beleza Nossa, lua de sangue Caraca, que da hora, mano Olha isso, galera Abandonar seu chat de voz Eu nem sei se eles tão me ouvindo isso aqui, mano Já pensou? Vocês tão me ouvindo, hein, mano Cadê, cadê? Vamos lá Quem é arrumando confusão com os outros ali, ó Cara Não é aqui, não Cara Que eu tava arrumando confusão com os outros Ó, em cima do sequar Ó, em cima da granada Ah, um mano Confusão com os outros aí, ó Vamos pegar esses Dragnets aqui, ó Cadê? Onde que ela tá atindo de quem ali, né Né, galera? Vamos pegar essas coisas ali Vamos esperar iniciar a outra partida aí Aí, ó Vamos lá Vamos lá Aceita Vamos para mais uma partida, galera Do multiplayer Mano, esse jogo tá muito legal Tá curtindo, galera? Tá muito legal, mano Beleza? Ó, estamos É, eu tenho que evoluir, tá, galera? Tenho que ver a evolução aqui Constante, ó Galerinha tá aqui Né, ó Casquinha bundida Olha o rico E a Yara também Eu já tô preparado aqui Eu já vou meter bala neles, ó Tô ligado não Tacar ali, ó Eles vão pra cima lá do negócio Ó Tum, 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 tum Eita, que da hora, galera Que da hora, que da hora, que da hora Beleza, beleza Opa Me viu, foi, vai morrer, mano Beleza? Olha aí Eu tô jogando pela Steam, tá, galera? Bem mais da hora pela Steam, tá? Agora deixa eu esperar, galera Se reagrupar aqui Pra outra aqui, galera Deixa eu aceitar isso daqui Vamos lá, vamos lá Vamos parear Todo mundo junto Seguindo essa equipe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza? Foram pra outro objetivo aqui, galera Não quiserem entrar nesse daqui, não Vamos lá, cara Toda hora vai ficar aparecendo Esse negócio aqui, mano Pra eu poder tá Ih, caramba Eu acho que pra mim O jogo carrega mais rápido Não sei, mano Beleza? Depois eu vou ver aí, ó Porque o rico ali ainda tá parado Tá vendo, ó O rico com a esquerda tá parado, ó Beleza? Eu acho que pra mim O jogo carrega um pouco mais rápido Galera Coisa da hora, hein Beleza? Vamos avançar Deixa eu só esperar Ali, ó Já vieram É, foi esse aqui que a gente veio ontem Ah, tem os comandos aqui, tá, galera Que eu tenho que ver no jogo Porque o negócio é o seguinte, mano Eu tô jogando pela versão de PC Então muda, né, mano No celular eu não tenho os comandos mostrando Pra gente ter que ver Caraca, esse que vai ser o da hora, mano Gostei desse jogo aqui, tá, galera Curti, curti, curti bastante Vamos seguir aqui adiante Essa daqui foi a primeira que a gente foi ontem, mano A Yara veio chamar E a gente... Opa, carregou já? Não, ainda não, né, galera Beleza? Eita, noz Eita, noz Deixa eu colocar aqui a cura Beleza? Aí, ó Tacou a granada bem no... No pé do ouvido Eita, tatatatatata Tá, beleza? Ó, vamos seguir adiante aqui Cuidando com a munição, né, galera? Beleza? Cara, tá da hora a imagem, mano Cara, a versão de PC é insanamente insano Tá? Vai vir zumbi aqui, ó Vai só aparecer aqui, se eu não me engano, ó Eita! Ó o Rick, o pessoal tá dando cambalhota ali até as horas, eu não sei qual que é o comando que dá a cambalhota aqui no jogo deixa eu ver aqui, ó, esse aqui agacha esse aqui corre, esse aqui não faz nada, esse aqui também não faz nada achei galera, sucesso tá, CC errou a granada, hein, mano, é o C C, C, C C, 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 C mais de 10 mil anos encontraram C, como é que é? eita, dois, chega é o boss aqui, mano, foi aqui que na nossa, mano, o boss aqui é insano ontem ele pegou eu quase morri aqui pra ele, mano cadê? aí, ó, tem o outro né, esse aqui é a cambalhota, toma eita, nós explodimos a casquinha ali deixa ela assistir no vídeo depois, né, você me explodiu ó lá, ó o boss, ó o boss, ó o boss ixi, a casquinha, a casquinha, sai daí a casquinha, ó o boss aí, ó doido casquinha eita, deixa eu ajudar ela ali, nossa, eu taquei logo uma bomba cadê? ixi, não deu pra ajudar, não ela saiu, eu ia te levantar uma coisa agora eu não sei onde que ela tá, tá, cadra? se ela volta na partida ou qualquer fita, né? deixa eu matar esse pequenininho aqui primeiro eita, pega, doidoira peraí, deixa eu tentar recarregar aqui, cadra? o esqueminha é ficar próximo do muro aqui, ó tá? beleza, deixa eu só colocar aqui a munição pra carregar ó o rico, ó o rico ó o rico, cadra? eita olha lá lá, sai daqui, ô coisa sai daqui, mano eu acho que o rico, a casquinha morreu, mano olha a casquinha ali, ó Eita, peraí que eu vou te salvar, mano Caraca, dedeira, mano Que legal, que legal Ai, caraca Vamos pra mais uma, galera Vamos pra mais uma, mano Que essa foi da hora, mano Esperar aqui e carregar, tá, mano Eita, e vamos lá de novo Galera, que o time aqui tá fortemente Vai, Rico Cadê o Rico? Bora, Rico Dá play nisso daí Tá, vamos esperar o Rico aí se juntar a equipe Vamos lá Vai, Rico Vai, Casquinha Vai, Rico Vamos esperar esse negócio De novo Vai, rapaz Vamos lá, clique ok E aí, rapaz Oxi Oxi Vamos Come on Bora, bora Clique em aceitar essa figa aí, rapaz Bora, bora Vamos, Casquinha Isso, bora E aí, garoto Sucesso Eu vou atirar nos zumbis aqui Aí, agora vamos pra mais uma Nossa, errei a música Ah, essa daqui é bacana, hein, galera Essa daqui é bacana Bacana Olha a Yara Olha eu descer Eita, pega Eita, como é que dessa Pega, da hora, tá Mas sai dessa Não quero ver filminho, não Pronto, carregou Galera, tá no filminho ainda Tô assistindo filminhozinho E aí, mano Corre, corre Beleza Cadê a zumbisada? Aqui tá no chão Eu tenho que aprender todos os comandos aqui O B, ele abre o inventário Né, galera Eu tenho que pegar Ah, apareceu o primeiro bonitinho manso Estava escondidinho Debaixo da terra Peraí, peraí, peraí Toma Eita, nós Eita, não, não, não Eu vou explodir eu mesmo Aí, não Toma, bonitaiada Beleza Eles são fortes, tá, galera Eu preciso de uma arma melhor aqui, mano Beleza Galera, não liga pra nubada aqui, não Tá, que a gente tá É, praticamente eu tô começando essa Essa aventura multiplayer aqui agora Junto com a galera, tá, velho Que é sensacional Beleza A gente tá no mesmo clã, tá Entra aí, galera No mesmo clã que a gente aí, tá, ok Pra você tá se divertindo junto com a gente aí, ó Beleza A gente tá jogando o servidor 1008 Tá Tem vídeo no canal mostrando o servidor que a gente tá jogando Tudo bonitinho aí e tal O Rico tá logo na espadada ali agora É, mano Os caras, tá vendo Pô, calma, né É aqui que eu falei Eu sou focadão no last day, né, galera Beleza Aí acabei ficando um pouquinho atrasadinho aqui Mas a gente A gente evolui, né, galera A gente vai evoluindo aí também, beleza Vamos evoluir junto aí, ó Entrei na camp aí, né, galera Sucesso Camp brasileira Com o canal no YouTube Gravando vídeos Fala se não é sucesso Sucesso demais, né, galera Beleza Nada melhor, ó A Yara tá ali em cima Eu vou explodir esse trem aqui, velho Na moral Vamos lá Vamos lá Explodir todo mundo Eita Pega Eita E a casca não veio ontem, né, galera Eu joguei esse aqui ontem É, nossa Ontem É ontem Beleza Ah lá, 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 lá Vambora Vambora pro outro local Aê Fechou, fechou, fechou Preciso recarregar a munição Tá Vamos pra lá, galera Vamos voltar por aqui, ó Eu não lembro por onde que é, não Não é por aqui, não, é Aqui, ó Aqui a caixa, aqui, ó Pegou Pegou já, né Então fechou Vamos lá, então Vou pular por aqui Preciso recarregar a munição, galera Vamos pra lá, agora, ó Já tá lá na frente, já, beleza A galera já tá, já Acostumada, né, mano Eita, pegou Pegou o drone Tô usando o drone aqui Pera aí Tá, aí, beleza Eu tenho que acostumar aqui Com esses comandos ainda, tá, galera Olha lá Ô, 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 ô Toma, bomba Ih, caramba Errei É, não errei, não, tá, galera Acertou algum ali, pelo menos Nós temos, né, velho Tá, 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 ô, meu drone Sai daqui Tá, 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 tá Ah, moleque, ele tá focado em mim Ô, corruptor Ih, caramba, meu munição acabou Pera aí, pera aí, pera aí Me ataca não, doidera Deixa eu pegar aqui e tentar... Ai, caralho, ele vai me atacar. Tá, mas já morreu já. Consegui recarregar a munição. Era pra eu ter feito isso antes, né, velho? Beleza, galera? Mano, considera deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Tô até esquecendo aí de falar, né, galera? Tá assistindo aí? Eita, dois. Esquecer do likezão não é legal. Não é legal não, tá? Beleza? Vai lá, vamos fazer eliminar... É, a gente pode ir correndo, né, galera? Deixa eu tacar a bomba na mesa aqui, ó. Pá, 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 pá! Tá, dá isso, ó. Tem um zumbi aqui atrás de você, ó. Um, um, um walker. Né, galera? Como diz aí o The Walking Dead. Um walker. Vamos lá pra frente logo, tá? Que ele é o... Ah, chegamos no destino ali. Oxi, meu personagem tá correndo, não? Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. O objetivo foi alcançado. Beleza, ó. A gente já tem, já... Vou explodir quando os zumbis estiverem aqui, ó. Acabou o Terimon, beleza? E olha lá. Pou! Eita, nós! O, 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 o... Pegou logo a torreta ali. A área da torreta, monstros. Sucesso. Tá. Deixa eu chegar mais um zumbi. Eu taco outra bomba, né, galera? Deixa eu pegar a munição aqui. Ok. Aí, fechou. Mais duas... Dois pacotes de munição aqui gratuitos, não é, bê? Poxa, a casquinha caiu, foi? Pera aí. F pra resgatar a casquinha. Aí, foi. Aí, ó. Cura. E vamos que vamos. Toma. Eita, pega doideira do céu. Vamos, 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 vamos. Eita, ta, 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 ta. Olha que sucesso, galera. Olha que sucesso. Coisa boa, tá, mano? Tem que ter mais zumbis aqui. É que a gente ainda tá fraquinho, né, galera? Os zumbis eles estão fortes pra gente aqui, mano. Tá? Beleza. Era pra ter lançado esse vídeo terça-feira, mano. Mas terça-feira chegou essa... A mesa gamer, galera. E... Eita, nós. É o boss. Cadê ele? Terça-feira chegou a mesa gamer. Aí, eu meio que fiquei sem tempo, né, velho? De poder estar gravando. Deixa eu atacar aqui, ó. Deixa eu já atacar outra cura. Ver se dá pra colocar outra cura. Não, ainda tem tempo. Tá? Opa, vem pra cá. Vamos focar lá no boss, galera. Cadê o boss? Olha o boss aqui. Eu focar já matou o boss, né? Beleza, então. Cadê? 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 Ó, os zumbis tudo lento, mano. Aê, garoto. Cadê? Que tá faltando um aqui, ó. Pronto. Aí, achamos ali. Deixa eu colocar mais... Deixa eu recarregar mais aqui, né, galera? Aí, vamos embora. Eita, doido. Olha lá, chega, garoto. A zumbizada vai tá lá já? Será? Não, né? Deixa eu ver. Mano, da hora, galera. Da hora mesmo, mano. Curtindo pra caramba isso daqui, velho. Na moral... Ó, tem mais zumbis aqui, ó. Deixa eu já atacar. Eita, nós. Eu taquei lá em cima, mano. Nossa, caiu bem aqui, ó. Foi mal, mano. Eu sou bom pra caramba, mano. Entendeu? Não liga, não. Deixa eu ver se tá gravando aqui normal. Acredito que sim, né, galera? Beleza? Tá gravando normal. Minha câmera tava falhando uns dias atrás aí, né? Deixa eu voltar aqui. Eita, pega. Caramba, não carregou ainda. Dois segundos. Casquinha bandida! Aê, fechou. Caraca, que legal, galera. Aê, vai começar a fazer umas lives aqui com esse jogo aqui. Mano, vai ser bacana, né? Eita. Tá, deixa eu tacar essa granada aqui, galera. Sendo que eu acho que eles já estão morrendo. Ah, que feio. Toda vez que eu taco a granada, eles já estão morrendo. Aê, tá. Pega, doido. Corre, corre, corre. Que tem mais ali dentro, né, velho? Ó o rico. O salvo pra rica também. Ó o boss lá fora, galera. Eita, pega. Olha o boss lá fora. Deixa eu colocar aqui a cura. Beleza, cara. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma! Granada nele, galera. Granada nele. Eu tenho que... Ah, ele não escapou da granada. Opa, opa, opa. Tá com bastante munição, hein? Desse já morreu, tá? Beleza? Nossa, não viu a hora de pegar outra arma, hein, mano? Beleza? Olha ali, já tá morrendo. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Legal, legal, legal. Foi pra cima da casca. E olha ali, a área ali também. Eita, nois. Tá, estamos chegando próximo, tá, galera? Deixa eu ver se tem munição suficiente aqui. Deixa eu colocar munição aqui. Aí, fechou. Agora vamos. Tá todo mundo preparado? Todo mundo preparado? Então vamos que vamos! Vamos, vamos que vamos! Eita, nois! Vamos, vamos que vamos! Olha lá, já vou tacar já. Cadê? Tem que tratar... Ele vai aparecer ali, né, galera? Cadê? Acho que tem que estar todo mundo aqui, né? Aí, ó. Deixa eu tacar a granadinha. Beleza? Eita, ele fugiu! Ele fugiu! Ele fugiu! Pou! Ele fugiu, galera! Olha o corruptor gigante! Caraca, que legal, mano! Eu gravei isso aqui em um vídeo já, né? Só que eu tava jogando a versão de celular, galera. Nossa! A versão de PC aqui é mil vezes melhor. Casquinha ali. Deixa eu colocar a cura pra eles. Tá? E como eu tô sem cura... Olha aí, ó. Beleza? Mirou em mim, hein? Mirou em mim, hein? Mirou em mim, hein? Me mira em mim, não! Só. Será que eu consigo acertar ele? Ele ficou bem paradinho ali, ó. Fica paradinho na bomba, fala... Isso, garoto! Estourei, estourei, tá? Beleza? Eu tô precisando comer, mano. Tá? Já tô começando a ficar com fome, já, ó. Eita, você é bonito demais, doido! Tô, 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 tô. Beleza? Essa mira aqui, ela é da hora. Eita, nós Corre daqui, velho Eita, que legal, mano Pera aí que ele tá mirando em mim, mano Agora não tá mais, vem cá, vem cá, vem cá Cuidado Você tá chamando os zumbis Pera aí que vai, olha o que tem aqui pra você, ó Pra vocês zumbis aí, ó Vê se vocês gostam disso Tá ficando brabo Ele, galera, tá ficando brabo Tá ficando brabo, fica brabo, não Eita, não é bonitinho, manso Nossa, fica brabo, não, bonitinho, manso Aê, pera aí, pera aí, pera aí A casquinha ara tá ali, ó E o rico tá ali, pera aí que eu vou jogar uma cura aqui pra vocês, ó Ixi, ainda não carregou a cura Tá Pera aí, ah, não carregou o G, pô Tô tentando tacar o G, pera aí, pera aí Aí, foi Agora foca ali, tá, cara Vamos lá Bora, casquinha bandida Eita, não, é isso que eu vou morrer aqui, pô Deixa eu colocar essa cura Pronto, perfeito Pera aí que o bonitinho, mano, tá ficando brabo, galera Ih, minha munição acabou Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui, galera Pera aí Aí, consegui carregar, só que eu tomei um dano aqui, né, velho Deixa eu tentar pular pra cá, ó Tá quase morrendo, tá quase morrendo, galera Eita, que nós conseguimos nessa peca, vai morrer, nossa areia, sai daqui Ah, garoto Que é nóis que manda Boa, boa Muito boa, galera Muito boa mesmo Beleza Gostei Ó, ganhamos bastante recompensas aqui, tá Agora vai Deixa eu ver aqui, pera aí Aí eu Acho que nem precisava curar não, viu Acho que a vida, ela volta ao normal, né Beleza Quando a gente sai daqui, ó Então a gente conseguiu bastante coisas aqui, tá Resultado Fica em terceiro lugar ainda, hein É porque eu tô fraquinho, né, galera Todo mundo tá fraquinho ali também Veram resultados Não, ó Rico, ele tá fortão Ah, pai Era também 49, ó Tá Galera, tá Só no sucesso aí Beleza Vamos lá Pra ver se a gente vai pra mais uma partida Ó Vamos usar aqui mais uma, tá Eu espero que a minha caixa de munição aqui, galera Ela não acabe Eu acho que Vamos ver se a gente encontra munição aqui dentro, né, velho Ha, ha Senão eu tô ferrado Eita, nois Eita, nois Quero só ver, mano Como é que eu vou fazer aqui sem munição, tá Beleza Deixa eu ver aqui, ó Tá Clica, tá Esse aqui é novo pra mim Ah, não Já vim, já Eu acho que eu já vim nessa partida aqui Aí Sucesso Cadê o pessoal? Ó Yara tá aqui Beleza É, mano Eu vou precisar de munição aqui, galera Deixa eu só, galera Ó Vamos lá Atirar Eita, pega, doida Eita, nois Eu tô é morrendo aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu correr aqui Que eu vou é morrer, pô Ha, ha Vou é morrer aqui, velho Ah, eu caí já, mano Nossa, velho Eu tô colocando a cura aqui, ó Vixe, é difícil essa parte, tá, velho Deixa eu ver se eu consigo abandonar aqui Peraí Vamos ver o que acontece Aí, apareci Beleza Eu queria saber o que acontecia aqui, tá Por isso que eles tão espertos aqui, ó Deixa eu tacar outra granada Certo Aê, garoto Toma, 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 toma Beleza Foi só lá Ó, eita, nois Olha lá em cima lá, galera Você tá louco, mano O cara tira muita vida, ó Beleza Deixa eu encher isso aqui Aí, a arca Se quer tá bem lá na frente Vai tomar O cara vai Tá louco com a arma Deixa eu ver como é que faz Eu tenho que ver como é que faz pra agachar, tá, galera Eita, pega Eu tomei só um de novo, mano Caraca, galera Eu tenho que ver aqui como é que fica baixado, tá Deixa eu colocar aqui pra abandonar a partida de novo A gente entra de novo, galera Observar Ah, não dá pra eu Tá, alerta Deixa eu colocar aqui interação Vai Nossa, aqui vai ficar aparecendo toda hora Aí, beleza Tá, galera Eu tenho que ver aqui qual que é a baixa, mano Deixa eu ver qual que é a baixa Esse aqui X Aqui, ó Beleza Encontrei qual que é a baixa Aqui, tá Aí Beleza Eles estão atirando em mim Ó, a casquinha caiu ali, ó Pera aí, casquinha Vamos te ajudar A Yara tá ajudando ela ali, ó Aí Beleza Agora tem o carinha ali, ó Pera aí Vamos lá Taca ali uma granadinha nele Tá, não dá pra acertar ele daqui, né Ele tá acertando ele, ó O Rico caiu? Pera aí Deixa eu resgatar o Rico Tá, galera Resgatar o Rico? É, eu acho que essa aqui vai ser difícil Se eu tô sem munição ainda pra ajudar Tá, velho Beleza Ixi, a Ara caiu também Ixi, a Ara caiu, mano Eita, não Isso aqui vai cair Ih, caramba Caiu foi eu agora também Tá, velho Caraca, o barato tá treto Deixa eu tentar reaparecer aqui, tá Nossa, mano Observar, né Deixa eu sair daqui Ih, o Rico ali, mano Alerta Nível de compartilha Sai, sai, sai Ixi, agora eu morri mesmo, eu acho Tá, voltei ao normal, tá, cara Entra na refinaria Ixi, ele iniciou de novo, tá, cara Essa aqui vai ser treta de passar, tá Eu tô sem munição, mano Eu tô sem munição Vai ser treta de passar aqui, tá Beleza Ih, caramba Nem vi que ele tá acertando eu aqui Tem que ficar bem quietinho aqui, tá, cara Caraca, isso aqui Ele enche pouco ainda, tá Aí Beleza Aí, que é boa Olha, ele tá só mirando Minha ali, tá vendo Toma Beleza Esse já foi de base Ó, tem mais um soldado ali Tá, cara Aê, beleza Levanta aí, malandrinho Caraca, quem tá me acertando aqui, doido É ele, será? Aí, taquei lá Deixa eu colocar mais uns Não, ainda não carregou o negócio Aí, beleza Eu acho que eu acertei ele ali, ó Tô ficando sem munição, mano Morreu Morreu Esse morreu, tá, cara Ixi, olha o boss Onde tá aqui Vixe Maria Só cossil Opa Peraí, que é que eu não tô conseguindo acertar ele, tá Ó, o rico parece que bugou ele ali, galera Colocar a cura E o G Aí, beleza Será que vai acertar o rico ali? Eu acho que não, né Tô ficando sem munição, mano Ficando sem munição, velho Ixi, a skinhara morreu ali, mano Vou tentar ajudar Vou tentar ajudar elas ali, ó É que tem outros carinha lá em cima, mano Se eu for, eu vou morrer, mano Deixa eu tentar matar logo ele, né, galera Peraí, peraí, peraí Pama, palma Daqui a pouco eu vou tentar matar logo ele Que aí fica mais fácil, né, galera Aê, deu certo Tá, agora deixa eu ver se eu consigo ajudar elas Será que eu consigo? Não, já tá morto, já Ixi, já tô morto, já, tá, galera Agora deixa eu ver se eu consigo Ixi, mano Pior que os caras são fortes lá, ó Tá Tá só eu e o rico aqui que aconteceu E eu tô sem munição também, tá, galera Ferrou Deixa eu ver aqui como é que eu faço munição Tá Tá Tá, eu não tenho munição suficiente Beleza Agora ferrou Elas Elas não dá pra Não tá dando pra reviver elas, ó O que aconteceu ali, ó Não tá dando, não tá dando Morreram, tá Sentinela O esquema é atirar neles O rico tá sem munição O rico tá indo pra lá Peraí, deixa eu tentar matar eles ali, galera Desse jeito assim mesmo, ó Ixi, mano O rico vai morrer ali Senta aí, rico Morreu, mano Caraca Agora ferrou Ixi, eu tô sem munição Ah, acabou, galera Ah, reiniciou de novo, mano Mó treta, mano Mó treta Deixa eu mandar mensagem Acho que não vai dar, não Tô sem munição Pronto Fiz munição aqui, tá, galera Agora vai ser treta aqui Pelo que eu tô vendo, né Espera aí Deixa eu colocar a caixa de munição Só que vai ser treta aqui Pra matar ele, né, velho Vamos lá Caraca, ele tá me acertando aqui Doido Ixi, a era caiu também Ih, agora ferrou Ixi, não vai dar não, galera Vixe, mano Bora, galera Bora, bora Agora é a última Agora é a última alternativa aqui Última chance Vamos lá, vamos lá Matando todo mundo No cantinho, tá Opa Aí, beleza É só ir com calma Cadê? Aí, garoto Só ir, ó Ih, tá pegando logo a granada aqui Pera aí Caramba Deixa eu colocar essa mira pra cá Poxa, não dá pra ir pra lá, mano Eu tô tentando Caramba Me deu logo um tiro no Ô, carambola Deixa eu colocar isso aqui, cadra Toma muito cuidado, mano Beleza Agora vamos lá de novo Ó, tem mais uma ali, ó Já foi, tá, cadra Cadê o boss? Ó o boss chegando ali, ó Ó o boss chegando ali, ó Tá vendo? Tem que trazer ele pra cá, ó Casquinha colocaram ele na frente ali Pera aí Deixa eu ver se eu tenho outra bomba Aí, taquei Tá Aí, tá vindo pra cá, ó Deixa eu tentar ajudar o rico aqui Pera aí, pera aí Não corre não, rico Fiquei, fiquei, fiquei Sai daí, casquinha Mano, a casquinha tá ali pulando ali, ó Tem que ficar agachado Beleza Beleza Agora foi Aí, ele tá vindo ali, ó Aí Eita, pega Me acertou, cara Caraca, ferrou Ai não, levanta não Tá doido É o Z Tá indo Foi Boa, 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 boa Boa demais Boa demais Agora, agora faltam os soldados lá em cima, né, cara Beleza? Ó Tá acertando ele daqui? Eu acho que eu tô acertando ele, tá, cara Tô vendo o dano dele subindo aqui, ó Ele tá resgatando a casquinha, tá? Caraca, sinistro, hein? Vamos lá, deixa eu pular aqui, ó Vamos ver se eu consigo colocar uma cura pra gente Não, tem 22 segundos ainda Caraca, esses aqui vão ser treta, hein? Deixa eu tentar passar pra cá O rico morreu ali? Qual que foi? Ah, eu não consigo salvar o rico Ai, meu Deus do céu Bora, casquinha Bora, bora Deixa eu colocar a cura aqui Tá, ainda vai carregar Aí, fechou Carrega a cura Beleza Não, não tá acertando ele daqui, não, tá, cara Opa Pior que eu só tô com essa caixa de munição, velho Ah, não acredito, mano Para, cara Ah, não Ah, esse aqui tá osso, mano Tá osso, tá osso, tá osso Ajuda eu aqui, Ara Ajuda eu aqui, Ara Ajuda eu aqui, eu vou morrer Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu Ah, morri, mano Já era Ixi, morri, mano Morri, eu aqui, ajuda eu, aqui, ajuda eu Deixa eu ir até lá pra ver se eles me, eles veem que eu tô morrendo Vamos morrer, vamos morrer, ajuda eu, aqui, Ara Vou morrer do lado deles, aqui Olha lá, vou morrer do lado deles Já era Ah, morri, morri, morri Morri, já era Morri, já era É, esse já era, esse já era Esse tá difícil, a gente precisa evoluir Morri, morri, morri Morri, 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 morri E aí